Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho não Oh, paixão! Chegou o fim do mês, eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo tô num remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro E não peguei no meu troco Eu vou lá no bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete E tomar umas duas que diz que é pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Oh, Marlene, o clima aqui tá muito bom Chegou o fim do mês, eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo tô num remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro E não peguei no meu troco Eu vou lá no bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete E tomar umas duas que diz que é pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Oh, Marlene, o clima aqui tá muito bom Marlene, o clima aqui tá muito bom Marlene, o clima aqui tá muito bom Marlene, o clima aqui tá muito bom